Acredita? Mamãe mandou eu limpar o quarto E a minha mãe não deixa eu vestir a roupa que eu quero E a minha mãe? Ela me deixou uma semana sem internet Nem me falem, pedi um DVD e ela esqueceu Mamãe é tudo igual, só muda de certeza Será que elas são todas iguais mesmo? Vamos ver, existem vários tipos de mães Mãe bebeu, essa deixe seu filho fazer de tua Afinal, ele precisa ser independente e tomar suas próprias decisões Play Mamãe, mamãe, mamãe Nem vi que horas são Nossa, já são 11 da noite? Ah, 10 de jogo Elas têm que aprender a se cuidar Tem que aprender a se cuidar sozinha Mãe, superprotegidor Essa toma todas as medidas para que nada aconteça seu filho Play Aonde você vai? Aonde você vai? Vai assim? Você já pegou seu telefone? Como eu vou saber onde você está? E você vai se encasar Você vai pegar um resfriado E aí, além de mais, você não jantou E nem tomou sua vitamina C Volta lá para o seu quarto E pega já o seu casaco Por que tanta coisa? Para que que... Parece que eu estou indo em uma guerra Ai, essas crianças de hoje em dia Mãe atenta Essa quer saber de tudo Onde vai, ou quem vai E que horas volta Fica de olho no Facebook E conhece todos os amigos de seu filho Oi, filha Abre o seu vencedor aqui para eu ver Ah, não, por quê? Ué, tu não pode ver Por que eu também não posso ver? Ah, tá bom Hã? Como é que são essas? Mãe não fala Dá sermão Minha mãe não me dá dinheiro Minha mãe fusa nas minhas coisas Que isso? Você não tem mais tempo de troça, mãe, não? Você está de castigo Por uma semana sem internet O que é que é injustiça? E vai acender esse computador Ai, ai Deixa eu ver o que tem mais aqui Stop Mãe Era esquecido Mãe O dia a dia dessa mãe não é fácil Casas, marido E os filhos Tudo por conta dela É pedir demais que seu filho tire boas notas? Oi, mãe Ué, você não teve aula, não? Não Não, eu vim entregar uma carta para você Deixa eu ver isso aqui Que vergonha Quatro notas vermelhas É O que você quer ser da vida? Jogador de futebol Ai, minha nossa Jogador de futebol É Você sabia que para ser jogador de futebol Você tem que estudar matemática Para saber como acertar o gol E lenta física Para saber como chutar a bola Desse jeito você não vai ser jogador de futebol Vai para o seu quarto e vai estudar agora Agora Vai Não fica olhando na minha cara Stop Mãe esqueci Essas queiram descompromissos E de incentivar o filhão da igreja De orar E de ler a Bíblia Play Ai, meu Deus Tchau Estou me borrando Aqui para o pessoal que chega Como é que Ah, fica abaixo do fogo, né? Não, assine de boa Gente Ai, meu Deus Como é que ganha mesmo? Estou usando Acho que está lindo Aqui Achei Ah, dentro da panela de... Alô Oi, pastor Tudo bem? Paz, senhor Aham Tudo bem Tudo certo Não, esqueci de nada não Eu acho Nossa, pastor Me desculpa Esqueci completamente Do ensaio do coral Era hoje? Ah, era ontem? Ah, me desculpa Não Mandou medo Cinco meses Ah Ligou também Não, é que Não, eu esqueci de olhar o que está aí mesmo Não, pode deixar, pastor Pode deixar Com certeza Eu vou sim Não vou esquecer, não Amanhã, né? Tudo bem Estarei lá É, só me liga cinco minutos antes, tá? Tá, obrigada Tchau Onde eu estava mesmo? Ah, cozinha Na verdade Nossa Está quase pronto esse feijão Não está um pouquinho de fogo? Vai demorar um pouquinho Onde eu pus? Não estava aqui dentro da panela de bohão? Na prateleira de baixo Gente, onde eu pus o meu quentai? Aonde? Ah, alô Oi, irmão Diretor da escola Está batendo, tudo bem? Não, não É que eu tinha esquecido onde eu coloquei Demora um pouquinho É, é verdade Ah, estou cozinhando Jantar, é Ah, tá Reunião Do clube de primários Hoje, às sete horas Quais são agora? Seis horas Não, tá bom Eu aviso Não, ele vai Ela vai sim Vai Pode deixar que eu falo Tá bom Tchau, até mais Ai Nossa, meu feijão está aqui Cadê a panela do sal? A água Oi, filha Fala Fala logo Um recado para mim Um recado para você Hum Quem me ligou? É O pastor me ligou hoje Mas ele falou Era para mim o recado Tem certeza? Hum Acho que sim Você é esquecida É, eu não sei que eu sou esquecida Fala Eu não lembro mais o que eu estava fazendo E você? Para onde você vai? Para a casa da minha amiga Agora? É Tá, tá bom Pode ir Tchau Tchau O que será que eu estou compreendendo Que eu esqueci alguma coisa? Ah Será que eu comprei o sal? Onde é que está a tumba dessa panela? Embora todas as mães pareçam diferentes Todas têm uma coisa em comum Todas amam seus filhos E principalmente Oram Pedindo Sabedoria Para educar seus filhos No caminho do Senhor Unindo forças Outras mães Elas conversam sobre seus filhos E compartilham suas preocupações E oram juntas Pedindo muita Muita E muita paciência mesmo Mas o que elas mais querem É que seus filhos Se tornem pessoas Segundo o coração de Deus Sendo assim Mães são tudo iguais mesmo Só mudam de endereço Mães são tudo iguais Mães são tudo iguais Mães são tudo iguais Mães são tudo iguais Obrigado.